Mensagem dia 21 do 3 de 2005 As boas sementes As boas sementes foram plantadas e junto cresceu demais o joio Erva esta plantada pelo meu inimigo Os meus discípulos queriam cortá-la já quando junto estávamos na terra Mas eu disse, não o faças Pode ser que o cortares o joio, certamente cortarás as boas sementes que vem nascendo Agora sim, será arrancado até a sua raiz Para não deixar nenhum vestígio Eu mesmo já estou com o machado na mão para decepar tudo o que não presta O céu é o limite E aqui de cima pode-se ver tudo o que aí se passa A vergonha acabou-se O oportunista vem se aproveitando da liberdade que dei Mas de mim foge quando me vê Sabendo o que vou dizer Basta, retiro o que te pertence e deixo o que é meu Para nunca mais incomodá-los A vitória está chegando Porém, ele pensa que já ganhou Porque dentro de minha igreja já estão os sacerdotes que vêm me traindo Caíram Caíram na dele E o chefe deles garantiu-lhes que neste mundo será só dele E que será feito um levantamento com quem vem procedendo como nos antigos ritos da Santa Missa E esses não vão mais poder celebrar Devido à adoração que vem me fazendo Na hora de me crucificarem Eu vi que tudo isto estava prestes a se acabar Mas deixei que se cumprissem as escrituras pelas leis dos profetas E ainda proibir de mexer num só tio das palavras Mas por ironia Este chegou onde queria E mudaram muitas coisas na Sagrada Escritura Na nova versão O diabo se meteu no meio dizendo Isto eu não quero Aquilo ali também não E assim mudaram as leis dos profetas A descarga de um gerador Quando ultrapassa demais Dá um corte da energia O qual se chama um colapso O mesmo irei fazer Apagarei a luz do sol Como aconteceu na hora em que morri na cruz Então as trevas tomaram conta de Jerusalém O mesmo processo irá acontecer Mas os que irão passar para outra vida Esses não temerão Porque são os filhos da luz E sendo filhos da luz Já diz tudo Para todos esses A luz permanecerá Menos para o joio Que irei queimar tudo no fogo do inferno Meus filhos Tenham paciência Cuidem só pelo que precisam E deixem o que acontece lá fora Eu sei o que estou fazendo E é tão bonito Vendo vocês juntos Esperando por mim É isso que acontece com esse filho Por ele venho reunindo Tudo o que não presta O céu é o limite E aqui de cima Pode-se ver Tudo o que aí se passa A vergonha acabou-se O oportunista vem se aproveitando Da liberdade que dei Mas de mim foge quando me vê Sabendo o que vou dizer Basta Retire o que te pertence E deixe o que é meu Para nunca mais incomodar A vitória está chegando É como falava na Sagrada Escritura Que a Ana leu agora Quando essas coisas começarem a acontecer Levantem as vossas cabeças E alegrem-se Eu sei que para muita gente É às vezes um pouco insuportável Ficar em casa Não poder sair Não poder mais passear Mas a Bíblia mesmo fala Quando começarem a acontecer as coisas Levantem a cabeça e alegrem-se Não fiquem em casa Com cara fechada Carrancudo Brigando com um e com o outro Porque eu sei Que é muito bom Fazer caridade lá fora Ser bem visto Ser querido lá fora Mas é importante Que a pessoa seja caridoso Em casa também Com a sua família Tenha caridade agora Com os seus irmãos Com a sua mãe Com o seu pai Tenha paciência O amor O carinho que vocês davam Recebiam lá fora Agora faça com a sua família É a oportunidade Que Deus está dando Para a gente Se tratar bem em casa Ele fala aqui também O diabo Ele pensa que já ganhou Porque dentro de minha igreja Já estão os sacerdotes Que vêm me traindo Como o Zeca falou Era um plano já Assinado por eles também Por ironia Este chegou onde queria E mudaram muitas coisas Da Sagrada Escritura A nova versão Que o diabo Se meteu no meio Dizendo Isso eu não quero Aquilo também não E assim mudaram As leis dos profetas Ele propôs Mesmo aos sacerdotes Aos bispos E muitos aceitaram Tiraram Jesus da igreja Proibindo de se ajoelhar Para Deus Eles aceitaram a proposta Mas Deus permitiu Por quê? Porque em muitas igrejas O que corria lá dentro Não era a fé E sim o dinheiro O que entrava lá dentro Não era a pessoa Que tinha devoção Era a pessoa Que ia para desfilar Para profanar O templo de Deus Tiraram o sacrário Se Deus não manda Quem manda É o diabo Fecharam as igrejas Não dá mais para rezar E quantas vezes Na mensagem Jesus pedia Faça um altar Na sua casa Porque vai chegar Um tempo Que não vai dar mais Para rezar Nas igrejas Chegou o tempo Agora E muita gente Com a desculpa De que Agora não consigo mais rezar Reze em casa Deus está no seu coração Ou não está? Deus está contigo Tenha fé Se você colocar Se você colocar A sua roupa certa Se você tiver Um altarzinho O menor que seja Nem o respeito Que Deus merece Ele vai estar ali E peça perdão Dos seus pecados Não pense porque Assim Agora já está começando A acontecer as coisas Deus não me perdoa mais Não Deus ainda está dando Uma oportunidade Para a pessoa Se arrepender Pense bem Se você sair dessa Agora Desse vírus Se você não morrer Com esse vírus Mas se você morrer Está preparado? Ah, mas agora Não tenho mais Padre para me confessar Nas mensagens Mesmo falava Quando não tiver mais sacerdote Peça perdão a mim Eu vou estar ali Para te perdoar Mas se arrependa De coração Muita gente também Não sabe Que a confissão Só é válida Quando o arrependimento É sincero Não adianta Vim todo domingo Se confessar na igreja E voltar a fazer a mesma coisa A confissão Não é válida Então se você Está arrependido De coração Aonde você estiver Deus vai te perdoar Mas para a confissão Ser válida Tem que ter Arrependimento sincero E arrependimento sincero É aquele que Eu não faço mais Isso é arrependimento sincero Meus filhos Tenham paciência Cuide só Pelo que precisas E deixe o que acontece Lá fora Não fiquem assim Só procurando Notícia ruim Só pensando O que vai acontecer Não Deixe Que Deus sabe O que está fazendo Olhe para dentro Olhe para Deus É Deus Que está te chamando O demônio Quer causar pavor Quer causar loucura Nas pessoas Muitas pessoas Vão se matar Por quê? Porque acabou o dinheiro Porque acabou a comida E o que Deus falou Não só de pão Vive o homem Quem tem fé de verdade Quem é cristão Autêntico Não vai se desesperar Porque já estava Tudo avisado por Deus Antes Não só de pão Vive o homem É tão bonito Ver você juntos Esperando por mim Olha o que Deus diz Esperando por mim E quem está esperando por ele? Só os católicos Conservadores mesmo Porque os católicos Relaxados Eles não esperam Que Deus vai voltar logo Eles acham Que tudo vai passar E vai voltar ao normal Acham pouco O que fizeram com Deus No carnaval? O que fizeram com Deus Lá em Roma? Acham pouco? Pensam que Deus Não tem sentimento? Junto com vocês todos Não só aqui Mas também Com os que não puderam vir Eu estou Para as pessoas Também Que não conseguem Mais vir na igreja Porque todo o balneário Está fechado Junto com vocês Estou Não só aqui Mas também Com os que não puderam vir Deus está na sua casa Não precisa ter medo Não precisa ficar preocupado Olha, vou voltar Na missa de domingo Meu Deus Como é que vou ficar Sem na missa? É Deus Que vocês vinham buscar Não é? Agora ele está na sua casa Ele vai buscar vocês Na sua casa Na mensagem mesmo falava Onde estiver um Eu vou buscar Não precisam ter medo Não precisam se preocupar Deus está com vocês Se você tiver respeito Na sua casa Se você fizer o altarzinho Por menor que seja Por mais simples Que seja Se puder Faça um altar grande Mas se não puder Coloque uma cruz Uma vela benta Uma vela Peça para o padre abençoar Ele vai abençoar Agora no final do programa Acenda e reze Com a sua família Ou mesmo Se ninguém na sua casa Acompanha Reze sozinho Porque Deus vai estar contigo E uma coisa também Que eu queria pedir Para as pessoas Lembrando do evangelho De hoje Que quem se humilha Será exaltado E quem se exalta Será humilhado A gente ainda Corre muito risco Enquanto a gente Não morrer A gente está correndo risco Sempre O demônio está sempre Nos tentando Então cuidado Para não ficar orgulhoso Quando as coisas Começarem a acontecer De tripudiar em cima Das pessoas Que não acreditaram Na época Que não foram fiéis Na época Até na última hora Deus perdoa Deus chama Deus convida as pessoas Para se converterem Então a nossa missão Não é humilhar Não é jogar na cara Das pessoas O que está acontecendo É avisar É avisar Rezar por eles Não humilhe ninguém Porque quem se exalta Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Se Deus nos esclareceu Essas coisas antes Graças a Deus Foi Ele que nos esclareceu Da nossa parte Não temos sabedoria Nenhuma É tudo graça Tudo que a gente recebeu Até hoje Foi graça de Deus Então a gente deve rezar Pelas pessoas Que ainda estão cegas E eu queria também Ler uma mensagem Da Sagrada Escritura Que me mandaram Pelo WhatsApp hoje Que está se cumprindo hoje Isaías 26 Versículo 20 Olha como a palavra De Deus se cumpre Vem povo meu Entra nas tuas casas E fecha as tuas portas Sobre ti Esconde-te só por um momento Até que passe a praga Pois eis que o Senhor Está saindo do seu lugar Para castigar os moradores Da terra Por causa da sua iniquidade E a terra Descobrirá o seu sangue E não encobrirá Mais os seus mortos Tudo que está Na Sagrada Escritura Vai se cumprir Então Temos mais esse cuidado Também Quem se humilha Será Elevado E quem se exalta Será humilhado A gente deve se alegrar Sim Mas não ficar orgulhoso Assim pensando Ah eu estava certo E todo mundo estava errado E agora vocês tem que me engolir Não Deus sabe o que está fazendo É a hora de todos Todos Dobrar os joelhos no chão E pedir perdão De seus pecados Nós ainda somos pecadores E o demônio vai nos tentar Até o final Vamos rezar Vamos pedir a Deus Que tenha misericórdia Dos nossos irmãos também Que até agora Não abriram os olhos O mundo ainda não acabou Vai vir muita coisa ainda E muita gente ainda pode se perder E muita gente pode se salvar Através das nossas orações Lembra o que a Nossa Senhora Falou para os pastorinhos Muitas pessoas vão para o inferno Porque não tem quem reze por elas Então a missão de um cristão verdadeiro É rezar pelos pecadores Rezar pelos seus irmãos De caminhada Todos estamos a caminho Vamos rezar Aproveitar esse tempo De quarentena Agora obrigatório A quaresma para todos Fiquem em casa Não tem baile Não tem festa Não tem shopping É quarentena É quaresma Vão rezar Vão meditar Pensar na vida O que fez errado E cuidem Cuidem Porque eu sei que muita gente Depois dessa quarentena Vai cair mais feio Porque ficou trancada em casa Há 40 dias Quando sair Vai fazer pior Então cuidem para não cair Porque como o pai sempre falava Depois que cair É mais difícil de levantar Zeca Programa esse Palavra Viva Também vou fazer Meu outro comentário aqui Tem e-mail ainda Mas eu vou fazer O meu último comentário Como a Aline Falou ali Do tempo do carnaval Me veio umas lembranças aqui A gente Só para lembrar Todos vocês Acho que a maioria Que acompanha A obra Até Qualquer católico Que zela Pelo nome de Deus Viu as barbaridades Que foram feitas Há uns Cinco carnavais Atrás Uns oito carnavais Vamos dizer Todo ano Eles Começaram a atacar O lado religioso As imagens Sacras Por fim Botaram Satanás Arrastando Jesus Pelo cabelo E as pessoas Aplaudindo Como se ele fosse O vencedor Não sei se foi Ano passado Ou no retrasado Que eu não vejo Nada disso Mas a gente Fica sabendo Através da mídia Que as pessoas Mandam Aquela Passeata Dessas pessoas Que pensam Que são De outro Sexo Mas não são São demônios Que estão na terra Então Fizeram o que? Pararam Em frente As igrejas Urinaram Em cima De crucifixos De imagens Introduziram O crucifixo Onde não deveria Nunca Nem pensar Nisso Então Blasfêmias Em cima de blasfêmias Ao nome de Jesus Em outros países Aqui no Brasil Também Quebraram as imagens Da igreja Destruíram igrejas E acham Que Deus Então vai olhar Para tudo isso E tudo fica Impune Nada acontece A hora Da justiça Está chegando Como falei Se não é Esse momento Ainda Mas preparem-se Porque a justiça Está dando Então se não é Ele está dando Um pequenino Exemplo Do que pode acontecer E para Deus Nada é impossível Com o estalo De dedo Ele muda tudo Tem uma passagem Que o padre Romulo Sempre falava Alexandre o grande Que Quantas pessoas Em guerras Foram mortas Pelas mãos E pelo comando dele Um pernelongo Derrotou ele Derrotou Para mostrar Que o homem Para Deus Não é nada Um pernelongo Pegou Acho que a malária Ou sei que era lá Na época Foi derrotado Por um pernelongo Então para Deus A humanidade inteira O demônio O inferno todo Não é nada Basta ele estalar o dedo Tudo se modifica Então ele está dando Esse espaço Para que as pessoas Se convertam Para que as pessoas Percebam O erro Que está caminhando Então vamos agora Ficar dentro de casa Em oração A sua casa Tem que estar preparada Igual a Aline falou A gente já vem falando Tantas vezes Não ande mal vestido Dentro da sua casa Jesus fala das vestes Não ande mal vestido Dentro da sua casa Você não vai ter A proteção de Deus Não adianta teimar Não adianta Querer enfrentá-lo Ande bem vestido Faça seu altarzinho Faça sua capelinha Dentro da sua casa Mas ande bem vestido Do contrário Você não tem Não tem a presença De Deus lá Ah mas vocês não podem Falar isso É palavra dele Ele mandou escrever No livro Está na Sagrada Escritura Está repetido Várias vezes isso Quando eu voltar Que eu não te encontro Desprevenido Então isso é a palavra dele Não adianta você ter Um altarzinho Uma capelinha Coisa mais linda do mundo Mas anda mal vestido Dentro da sua casa Andar mal vestido Dentro da sua casa É a sua casa toda É cozinha É sala É varanda Não pode Já foi dito Não tenha roupa indecente Não use Porque você também Vai ser pego por esse lado O inimigo Já falamos tantas vezes Ele é astuto Ele vai te derrubar Também por esse lado Por você achar Ah mas não é nada Isso não é nada Se não é nada Então por que não muda? Se é coisa tão Ah mas é tão insignificante Então por que não muda? Por que que não anda incorreto? Tudo vai ser confiscado Tudo vai ser cobrado Jesus falou Nada Nada do que meus profetas Escreveram Vai passar Tudo será cumprido Então Você vai ficar Dentro de casa Em oração Mas esteja também Com seus trajes corretos